Muito bom dia! A grande arte da serenidade consiste na transmutação mental. A nossa vida, ela não é perfeita do ponto de vista harmônico, nós não estamos num planeta perfeito. Todos os dias, no nosso cotidiano, todo dia, toda hora, uma bomba estoura. E aí parece que aquela paz de espírito simplesmente é inalcançável. Bom, eu aprendi uma música baseada numa espécie de mantra que eu quero dividir com você hoje, que tem me ajudado muito a passar pelos desafios cotidianos, por aquilo que aparentemente tira o nosso sossego e tira a nossa paz, e tem, de alguma forma, estabelecido dentro de mim uma sintonia e uma serenidade para que eu passe por todos esses momentos. Seja bem-vindo ao nosso momento de sintonia no Círculo. Seja bem-vindo ao nosso canal! A meditação e a sintonia de hoje é um pouco diferente, eu preciso contar essa história para você. Eu não é porque trabalho com uma escola filosófica, com exoconsciência, espiritualidade, que a minha vida é um mar de rosas. Nós temos uma ilusão comercial de margarina de que se eu fizer uma transição de carreira, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu estiver ali, se eu trabalhar com o meu propósito, se eu conseguir espiritualizar, se a minha mãe começar a ler os livros de espiritualidade, e não sei o quê, então eu vou ter sossego. A gente está sempre condicionando alguma metafutura, ou pior, alguma condição externa, algum evento externo, a nossa serenidade, a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade. E o que acontece é que na prática, constantemente, os eventos que nos cercam frustram as nossas expectativas. Nós geramos expectativas interiores de eventos externos, sob os quais nós condicionamos a nossa serenidade. Daí esses eventos externos acontecem de forma diferente do que nós esperávamos. aí nós nos frustramos, e o nosso estado de desarmonia e de falta de serenidade piora. Aí vem o estresse, a ansiedade, vem a depressão, vem o Cristo do sono, vem uma série de coisas que nos perturbam profundamente. E eu estava vivendo um dia desses que eu queria matar. Você quer matar. Você fala assim, uau, que belo ser espiritualizado, evoluído você é. Mas eu queria matar com requintes de crueldade. Estava estressado. Aquela agitação, aquela perturbação ao redor. E eu me lembrei de Tereza de Ávila, uma grande mística, freira e mística. Da Idade das Trevas, imagina, Idade Medieval, pré-iluminismo. Mas foi uma mística muito profunda. E Tereza de Ávila tinha uma oração simples. Ela dizia, Que nada te perturbe, que nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. Deus não muda. A quem tem Deus, nada falta. Deixa passar o que passa. Tudo passa. Quando ela fala disso, tudo passa. Tudo passa, tanto daquilo que nos irrita, quanto aquilo que nos, aparentemente, nos faz extremamente felizes. Porque é da nossa realidade. Nossa realidade é efêmera. Ela não é absoluta. Nossa realidade, ela se estabelece num momento do espaço-tempo e num outro momento ela já não existe. Ela já não existe. E tudo, se você for para o Caibalion, tudo o que passa foi um dia criado. E vai ter um dia a sua existência finda. Agora, aquele que está por trás de toda a criação, o pai de todas as coisas, esse não passa. Esse é absoluto. Até a eternidade, segundo Blavats, que passa diante do todo. A eternidade é um respiro do todo. Quando nós colocamos as coisas sob essa perspectiva, que é muito grande e, às vezes, difícil de ser assimilada, nós percebemos que não vale a pena nos frustrar com os eventos que acontecem ao nosso redor. Os eventos que acontecem ao nosso redor, eles sempre têm um recado pedagógico para cada um de nós. E esse recado pedagógico pode e deve ser assimilado pela nossa alma a título de aprendizado. Ele é um aprendizado. Nós aprendemos e precisamos aprender com a vida. A vida é uma grande mestra. A vida é uma grande pedagoga. A vida nos conduz para fora do casulo do nosso espírito, ensimismado, resumido em si mesmo. E quando nós olhamos para fora e olhamos para todas as coisas, nós percebemos que todas as coisas têm algo a nos ensinar. E essa tranquilidade de perceber que todas as lições têm um período, têm um tempo. Elas não são eternas. Independente daquilo que você está vivendo, independente do momento pelo qual a sua vida está passando, isso que você está vivendo vai passar. Lembra daquela frase do Chico? Isso também passa. Porque tudo passa. Tudo passa. Até uva passa. Tudo passa. E a paciência tudo alcança. O que é a paciência? A etimologia... Daria para a gente especular aqui, né? Se paciência é a ciência da paz, ou seja, o conhecimento da paz, o conhecimento daquilo que pacifica, que traz tranquilidade, o conhecimento da paz, da serenidade, é essa experiência com o todo, com o eterno, com o absoluto. Quando nós experimentamos essa realidade, ou num primeiro momento, quando percebemos a realidade espiritual, a nossa natureza espiritual, percebemos que todas as coisas materiais têm o seu período. Nós aprendemos com elas e elas vão. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A verdade, a experiência com isso que aquece o nosso interior, isso fica. E é nesse foco que a gente precisa trabalhar a nossa serenidade. E daí, nesse dia, eu sentei e comecei a... porque eu estava bem puto, comecei a... Eu não sou um bom tocador de violão, mas às vezes esses fluxos... Eu uso a música como forma de transmutação. Quando eu canto, eu sei que eu estou produzindo vibrações físicas, tanto na minha caixa craniana, na minha pineal, como também estou produzindo vibrações emocionais, por assim dizer. são melodias que vão mexendo nos meus chakras, vão mexendo nas minhas estruturas e que me ajudam a transmutar. Tudo passa, tudo passa, tudo passa, e nada, e nada, e nada, e amedronte, e nada, e nada, te impeça de realizar, e nada te impeça de ser quem se é. A paciência tudo alcança, a paciência tudo alcança, o todo é imutável, o todo não passará, o todo é imutável, seu amor não passará. Deixa passar o que passa, deixa passar o que passa, deixa passar o que passa, sem te ficar o que é. Deixa passar o que passa, sem te ficar o que é. Tudo passa Tudo passa Eu vou convidar na meditação de hoje pra você fechar agora os seus olhos Nós já aprendemos um pouquinho da música E agora eu preciso que você, comigo Que a gente possa internalizar essa música Preciso que mais do que repetir as palavras A gente possa assimilar a vibração Então você, de olhos fechados Vai olhar pra situação que mais tem tirado o seu sono nesse momento Que mais tem te preocupado, que mais tem te perturbado Você vai trazer isso mentalmente E você vai cantar pra si mesmo Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Que nada te perturbe Que nada te amedronte Que nada te amedronte Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Que nada te perturbar A realidade universal Que mora dentro de você O todo O todo Todo é o imutável É o pai de todas as coisas Deus Aquele é quem nós aprendemos a chamar de pai Ele não passa O seu amor não passa O seu carinho não passa As suas leis não passam Os episódios da vida chegam Como desafios pedagógicos Nos ensinando A entrar em sintonia com as leis universais E a tirar de cada situação Aquilo que de fato é eterno dela Todas as coisas Todos os sentimentos Todas as situações Tudo passa Mas o conhecimento A experiência O seu ensino Isso pode permanecer dentro de nós Pode nos tornar pessoas mais experientes Mais sábias Mais tranquilas Que nada nos afete No sentido de nos desequilibrar E se desequilibrados nos encontramos Nos acordes dessa canção Nós possamos A gente possa Olhar pra dentro da gente Num mergulho Que busca a tranquilidade interior Em conexão com a nossa essência espiritual E colocar novamente Todas as coisas Girando em torno deste eixo Que é a nossa realidade absoluta Eterna A nossa essência espiritual Que brilha como uma chama Dentro de nós Uma chama que nada Situação nenhuma Tempestade ou vendaval Nenhum da sua vida Pode apagar Por isso você Sabiamente Consegue olhar pra dentro de si E dizer Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Nada Nada te perturbe Nada te amedronte Nada te perturbe Nada te impeça De ser quem se é A paciência Tudo alcança Tudo alcança Tudo é imutável Tudo não passará Tudo é imutável Tudo é imutável Seu amor Tudo é imutável Sente Sente ficar O que é Sente Sente aí dentro Sente ficar O que é Deixa passar O que passa Que nada Nos perturbe Que nada nos amedronte Tudo passa E a paciência Tudo alcança O todo é imutável O amor dele Não passa Então respira fundo Toda vez que uma situação Bater Perturbar Sacudir Chacoalhar Aparentemente O caos se estabelece Na sua vida Um furacão Estabeleça No seu interior Essa conexão Com aquele que não passa Então todas as coisas Na sua vida Começam a encontrar O seu devido lugar Me lembro de uma frase Que o Robson Pinheiro Gosta de postar A Elaine Pinheiro Gosta de postar Que diz assim E o diabo disse Você não terá forças Para vencer a tempestade E eu respondi Eu sou A tempestade É bonita essa frase Porque quando diz Eu sou Diz do verbo ser Daquilo que é Aquilo que é Não passa Aquilo que é Permanece Aquilo que está Temporal As situações Que nós vivemos As situações As coisas Que nos cercam Isso está É estar É impermanente No tempo Aquilo que é Não Aquilo que é Fica Céu e terra Passarão Mas as minhas palavras Não passarão Eu sou A tempestade Ou seja Nem tanto Da tempestade Mas acho que o melhor É o verbo Eu sou Aquilo que é Eu sou Aquilo que é Não passa Se conecte Por essa Força Dentro de você E deixa Passar O que passa Pra terminar Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Que nada De perturbe Que nada De amedronte Que nada De perturbe Que nada De amedronte Nada de peça De realizar Nada de peça E sequencia A paciência Tudo alcança A paciência Tudo alcança Tudo é imutável Seu amor Seu amor Não passará Tudo é imutável Seu amor Não passará Deixa passar Deixa passar Deixa passar o que passa De ficar o que é Deixa passar o que passa 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 Tudo passa, tudo passa. É isso. Espero que esse mantrinha grude na tua cabeça. É feito carniça, é feito pargode, é feito axé que não sai nunca mais. Para que todas as situações da sua vida você lembre que tudo passa. A paciência tudo alcança. O todo é imutável e o seu amor não passará. Tchau. Sempre avante com essa coisa tão importante. A CIDADE NO BRASIL